Olá, você está no canal Um Conto por Um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Até os meus 25 anos eu era um cara completamente focado e tinha o sonho de me tornar engenheiro químico. E nessa época eu namorava Daniela e ela era a minha melhor amiga, uma pessoa que eu tinha uma profunda admiração. No entanto, à medida que o nosso namoro avançava, eu sentia que faltava algo entre nós. O meu coração não pulsava dentro do meu peito e por isso achei melhor, mesmo gostando da Dani, dar um tempo. E optei pela sinceridade e expliquei o que estava acontecendo. E a minha namorada me surpreendeu de uma forma incrivelmente madura e disse que, mesmo me amando, Como nunca amou ninguém, ao invés de darmos um tempo, seria mais sensato encerrar o nosso relacionamento, assim de vez, sem esperança. Porque para a Dani, dar um tempo era ainda deixar o outro na esperança de uma volta. E talvez essa volta nunca se concretizaria. E antes de seguir a sua vida, ela frisou. Espero que a gente não se reencontre tarde demais. Me deu um beijo no rosto, apertou a minha mão e foi viver os seus sonhos. Não sei se ela sofreu, chorou ou o que sentiu, porque a Dani nunca mais falou comigo. No entanto, no dia seguinte, enquanto eu já havia ido para a faculdade, ela fez questão de ir até a minha casa, para se despedir da minha mãe. Além de ser um gesto de respeito e carinho, eu entendi também que era uma maneira de finalizar com tudo o que dizia respeito a nós. E eu foquei nos meus estudos, porque eu queria alcançar os meus objetivos profissionais. E enquanto eu focava nos meus sonhos, o tempo passava. E a Dani ia se tornando uma lembrança distante. E eu não sabia mais nada dela, nem se tinha mudado, casado. Um dia, um colega do curso me convidou para uma festa de 15 anos da prima dele. E como fazia um bom tempo que eu não ia para lugar nenhum, decidi me dar uma folga e aceitei o convite do Mateu. Em casa, a minha mãe e o meu irmão estranharam quando eu mencionei que iria sair. O meu irmão Henrique, sempre bem-humorado, até brincou colocando a mão na minha testa, para ver se eu estava com febre. E eu respondi, Gente, eu tenho uma vida, sou humano. E às vezes eu também tenho vontade de sair, conhecer pessoas, tomar alguma coisa. Mamãe e Henrique disseram, então tá, né? Me encontrei com o Mateu no local combinado, e de lá seguimos para a festa da prima dele, a Sofia. Quando chegamos, Quando chegamos, fomos impactados pela magia do lugar. A decoração luxuosa, com balões, luzes, flores espalhadas por todo o salão. E a música, então? Nem se fala. Eles tinham contratado um famoso DJ do momento, E ele mantinha animadamente todos na pista de dança. Era uma bigs de uma festa. As pessoas presentes, completamente bem vestidas, arrumadas. E eu me senti um pouco deslocado, porque eu só conhecia apenas o Mateu. Mas o meu colega saiu me apresentando aos parentes, amigos, inclusive a aniversariante. Uma garota show, super simpática e que me deixou muita vontade. E me pediu para me divertir. Falei para o Mateu não se prender a mim. E ele foi para a pista de dança, enquanto eu fiquei só apreciando o ambiente, as pessoas. E para me sentir mais descontraído, acabei aceitando o drink que o garçom me ofereceu. E passando o meu olho para um lado, para o outro, eu vi uma mulher que me chamou a atenção. E eu não conseguia parar de olhar para ela. E percebi que ela também estava me olhando. Dei um tempo para me aproximar. E quando finalmente criei coragem para ir até ela, a única coisa que eu consegui dizer foi Oi. E após o meu oi, me apresentei. E ela se apresentou com uma simpatia que me cativou na hora. Isabela era do tipo de pessoa que tornava qualquer conversa fácil e agradável. Pela descontração e a forma que ela conversava com as outras pessoas, perguntei se ela era parente do Mateu. Mas a Isa me explicou que não conhecia ninguém, apenas a irmã da aniversariante. Mas que em qualquer lugar, ela se encaixava. Sim, sem problemas. E criamos um entrosamento instantâneo. Começamos a dançar, pular com a galera e aproveitamos a noite juntos. E no auge da festa, o DJ chamou os casais para se aproximarem do centro da pista. E prometeu uma música especial e romântica, como nos velhos tempos, para aquele momento. E eu convidei a Isabela para dançar. E ela aceitou com um... Claro que eu aceito! Enquanto dançávamos, eu senti uma vontade enorme de beijá-la. E acabei não resistindo. E com o coração acelerado, eu a beijei. E o nosso beijo foi uma explosão de calor, que eu me senti aceso, com o fogo da paixão no ar. E no meio do beijo, eu disse que não queria que aquele momento acabasse. E a Isabela respondeu que só acabaria se eu quisesse, porque ela estava sentindo a mesma sensação boa. E quando a música terminou, fomos a um lugar mais reservado, para continuarmos o que tínhamos começado no meio da pista. E ali, entre os beijos, abraços, risos, nossa história de amor nasceu. Isabela e eu começamos a namorar. E o que eu sentia por ela só crescia e aumentava. E eu fiquei completamente vidrado nela. Passamos a frequentar a casa um do outro. Conheci a mãe, o pai e os irmãos dela. E eles gostaram de mim. Diziam que eu era um bom rapaz, tal. A minha namorada mudou o comportamento. Ficou mais distante, com umas atitudes assim imprevisíveis. E um dia, numa conversa séria, a Isabela me contou que estava lutando contra um vício. Vício? Que vício? Eu nunca vi a Isabela tomar uma gota de álcool. E por isso perguntei, que vício era aquele? E ela me confessou chorando cocaína. Eu tomei um susto, porque eu não estava esperando aquela revelação. E me vi diante de uma situação difícil. Isabela chorou, pedindo para eu não me afastar e ajudá-la a se libertar. Mesmo amando a Isa do jeito que eu a amava, eu sabia que lutar contra o vício era complicado. E fiquei num conflito entre ajudá-la ou deixá-la. Não comentei o assunto com ninguém, e decidi que iria tentar dar uma força. No entanto, no mesmo tempo que ela queria me ajudar, ela me empurrava para longe. Isabela se fechava, e quando eu falava algo, ela dizia que estava no controle da situação. Mas eu sabia que não estava. Passamos a discutir, e eu me sentia triste e frustrado, porque a minha namorada construiu centenas de barreiras entre nós. Foi complicado, tão complicado, que eu precisei me abrir para a família dela. E contei o que estava acontecendo. A mãe da Isabela entrou em crise, e a partir daí, os pais dela decidiram entrar em ação. E foram atrás de clínicas, de ajuda, e cada dia mais a situação ficava ainda mais complicada. Isabela fez uma reunião com todos nós. E com firmeza, disse que finalmente iria vencer o vício. E explicou que desejava mudar, sair daquela vida, e falou tantas palavras, tantas palavras, carregadas de sinceridade, que comoveu a todos. No entanto, ela mentiu só para a família largar do pé dela, e começou a usar na minha frente. Porque dizia que eu, eu entendia. E isso me deixou ainda mais preocupado. E eu pedia para ela parar com aquilo. Mas a Isa dizia, experimenta Luiz, e acaba com essa caretice de uma vez. E de tanto a Isa insistir para eu experimentar, eu acabei cedendo a curiosidade e a influência dela, e experimentei. E involuntariamente, entrei num mundo sombrio que ela estava presa. Na verdade, eu tinha feito aquilo para tentar compreender a minha namorada. Mas eu rapidamente gostei. E nós dois, começamos a usar cocaína. E com o tempo, eu fui deixando as coisas que eram importantes para mim, assim, de lado. Abandonei a faculdade, deixei para trás os meus sonhos e objetivos. Passei a faltar no trabalho, deixando o meu chefe irritado. Não dava satisfação, não entregava atestado para justificar as minhas faltas. E por isso, fui demitido. Em casa, a minha situação ficou complicada, quando o meu irmão me pegou usando no meu quarto. Ele era todo certinho, regrado. E ficou completamente chocado. E fez aquele sermão sem fim. E ainda colocou a mamãe a par do que estava acontecendo comigo. E os dois passaram a me controlar. Minha mãe não parava de me lembrar dos meus sonhos, das minhas responsabilidades, dos meus horários. E se me via no portão, perguntava. Está pensando em sair? Vai onde, Luiz? Já está tarde, fique em casa. E eu me sentia sufocado por tanta atenção e controle. Sem contar que eles não aceitavam mais o meu namoro com a Isabela. E nem gostavam quando ela aparecia em casa. E um dia, eu explodi. E falei grosseiramente com a minha mãe. E pedi para ela cuidar apenas da vida dela e me deixar em paz. E quando o meu irmão ouviu os modos que eu respondi à mamãe, ele me repreendeu imediatamente. E falou que a nossa mãe já tinha sofrido muito com a bebedeira do nosso pai. E não precisava sofrer novamente com a burrice que eu estava fazendo. E que eu era um idiota. E que tinha me deixado levar por uma garota que só entrou na minha vida para me destruir. E eu, eu detestei o jeito que o meu irmão falou comigo. E não consegui conter a minha fúria. E fui para cima dele assim com tudo. E nós começamos a brigar. E a briga foi feia, viu? A mamãe precisou intervir, entrando no meio da briga para nos separar. Eu na minha razão e o Henrique na razão dele. Minha mãe só sabia chorar e pedir pelo amor de Deus para nós pararmos com aquela briga. Falei alguns desaforos e mais. Porque na minha cabeça, eu estava certo e eles errados. Poxa, eu não queria ninguém falando o que tinha que fazer. Apontando se eu estava certo ou errado. Após as palavras da mamãe, o Henrique me pediu perdão. E deixou bem claro que me amava. E estava disposto a me ajudar. Mas eu estava numa fase complicada da minha vida. Por isso, deixei o meu irmão falando sozinho. E fui para o meu quarto. Peguei as minhas roupas, enfiei no meu carro e saí de casa. Quando a Isabela soube do ocorrido, ela disse que a casa era pequena e não tinha espaço para mim. E nem que tivesse, os pais dela jamais aceitariam eu lá dentro. E para encerrar, Isa pediu para eu procurar outro lugar para ficar. Como eu não estava com muita grana, resolvi dormir no carro. Mas acabei pedindo abrigo para minha mãe outra vez. E ela e o meu irmão me receberam de braços abertos. E para sustentar o meu vício, eu vendi tudo o que eu tinha a preço de banana. Primeiro foi o meu carro. Depois o celular, meus tênis, minhas camisetas caras e importadas. Meus bonés, meus relógios, videogame, computador e tudo mais que eu tinha e considerava de valor. Fiquei apenas com um chinelo, uma camiseta e uma bermuda. E à medida que eu fui me afundando nas drogas, eu ficava mais longe dos meus sonhos. Pior que eu estava a Isa. Nem de longe lembrava aquela garota bonita, alegre, cheia de vida que era. E numa conversa, ela me disse que não tinha forças para seguir mais em frente. E que estava cansada. Cansada de lutar contra ela mesma. E até chorou. Dizendo que se pudesse voltar ao tempo, faria tudo diferente. Mas como não podia, infelizmente a vida dela só caminhava mais para o abismo fundo e profundo. E pediu para eu ser forte por ela e por mim. E me pediu perdão por ter me introduzido naquele mundo tão escuro e para muitos quase sem volta. Isabela chorou tanto que eu a consolei. Dizendo que tinha entrado naquela porque eu quis. E que ela não tinha culpa de nada. E que não era para ela se sentir culpada. E para encerrar a nossa conversa, a Isabela disse. É que realmente eu estou cansada de lutar com esses demônios internos. Depois desse dia, eu não falei mais com a Isa. Porque os pais dela a internaram novamente. E três meses depois, eu recebi a notícia devastadora. Que a Isabela havia perdido a vida devido a uma overdose. E o impacto da notícia me abalou profundamente. Eu fiquei atordoado. Eu senti como se uma lâmina afiada cortasse o meu coração. Eu chorei porque a vida da minha namorada tinha sido ceifada pela mesma escuridão da qual eu estava andando. Eu não queria que ela tivesse partido assim. Eu queria ter me despedido e dizer o meu último adeus. Mas isso me negaram. E eu só soube da tragédia. Porque o meu irmão viu na rede social e me contou. Para ver se eu despertava e não fosse pelo mesmo caminho. Mas nem a morte da Isa me mudou. Pelo contrário, eu piorei. E aparecia em casa de vez em quando. Minha mãe e o meu irmão iam atrás de mim. Tentaram internações, mas quando eu colocava os pés na rua, tudo voltava como antes. Parece brincadeira. Mas não foi. Eu perdi dez anos da minha vida. Preso num vício sem fim. E nesse período, perdi completamente o controle sobre mim. Minha vida havia virado ao avesso. E eu dificilmente tomava banho. As roupas que eu usava eram peças velhas e sem valor que a minha mãe comprava num bazar. Tudo isso para eu não vender. Chinelo, eu nem usava mais. Porque o último que eu ganhei do meu irmão, eu acabei trocando por droga. E sempre me reunia com os conhecidos no local, que era apelidado de boca de fumo. E tinha que passar em frente a uma igreja evangélica. E toda vez, era como se alguém me chamava para entrar, para olhar para dentro. E uma certa ocasião, eu senti uma vontade enorme de entrar, me sentar, ouvir o que o pastor gordinho falava. Mas quando eu olhei para mim, desisti, sujo, sem chinelo e pensei, não, Deus não merece esse lixo de pessoa que eu sou. E passei direto e fui para a boca. Meu irmão Henrique se casou, mudou, teve um filho, o Lucas. No entanto, ele nunca me abandonou. Estava sempre tentando uma aproximação. Mas eu não dava abertura. E mesmo eu fugindo dele, o Henrique mandava mensagem para a mãe. Dizendo que estava em campanha por mim, que fazia votos. E eu pensava, até parece que eu quero ser igual a ele. Eu sabia disso, porque a mamãe me contava. E dizia, seu irmão acredita muito em você. Ele te ama e está fazendo campanha para você se libertar dessa vida, é o Luiz Guilherme. E eu, eu respondia, está perdendo o tempo dele e a senhora, o tempo da senhora. Eu não vou virar crente. Sabe, com o tempo, eu comecei a me sentir triste. Vazio, sufocado e sem perspectiva. Eu olhava para mim, mas não tinha forças para mudar. E no meu ouvido, uma voz sussurrava. Você nunca vai passar disso. Ninguém te ama. Você vai acabar igual a Isa. E eu, eu sentia medo, muito medo do sentimento que eu estava sentindo. Mas não comentava com ninguém. Em casa, eu não tinha assunto com a minha mãe. Inclusive, para evitar conversa, eu passei a dormir na garagem. Só para ela não saber a hora que eu chegava e saía. Sabe, eu não mexia com ela e ela não mexia comigo. E eu passei anos assim. Não mexia com ninguém. Pelo contrário, até fazia favores para os vizinhos. Só para ganhar umas moedinhas. E estava tudo bem. E para sair desse abismo, eu comecei a pedir para Deus me ajudar. Eu não ia para a igreja, mas toda vez que eu passava em frente a essa, eu olhava para dentro e dizia. Deus, me ajuda. Porque do jeito que eu estou, não sei por quanto tempo ainda vou conseguir sustentar. E só não vou entrar hoje, porque o Senhor está vendo. Estou sem chinelo. E seguia para a boca do fundo. Numa certa noite de muita chuva, frio, eu me reuni com os camaradas e sentamos no nosso canto de sempre. Os meus colegas acenderam um cachimbo e me ofereceram. E eu simplesmente disse que não. E sinceramente, eu nem acreditei no que a minha boca tinha acabado de falar. Ficamos ali falando sobre a vida, mas eu pensava. Que vida? A gente está morrendo e não vivendo. Foi quando um homem pediu a atenção de todos que estavam ali. E na ousadia, ele perguntou se poderia falar uma palavrinha, orar por nós. E o pessoal falou que sem problemas. E quando eu estiquei o pescoço, eu vi o pastor gordinho. Era o pastor da igreja onde eu passava. E por isso, cheguei mais perto. Esse pregador da palavra disse. Eis que um homem na Bíblia falou. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Mas o que torna essa afirmação tão poderosa é o contexto que ela foi dita. Porque esse homem, quando disse que tudo podia no Senhor, ele não estava dizendo num momento de lazer, num momento de aclamamento. Não, ele declarou essas palavras enquanto estava preso no frio de uma cela, sendo injustiçado. E as circunstâncias ao seu redor eram extremamente difíceis. O seu corpo estava aprisionado, mas a sua fé estava inabalável. E mesmo dentro daquele cenário sombrio, ele acreditava que no dia seguinte, tudo seria diferente. E o que faz isso ser especial? É que ao invés de se render ao desespero, ele se apegou à fé. E é isso que precisamos nos apegar. É a fé, meus amados. É a fé de que o amanhã vai ser melhor do que hoje. E nem tudo na sua vida está perdido. Você, você não está só. Deus está ao seu lado. E Ele quer te ajudar. E ainda que você esteja preso em alguma situação difícil, Deus é poderoso para te libertar. É isso que eu queria dizer para vocês. Agora, eu vou orar por quem quiser. E depois vou distribuir um chinelo para cada um. Olha, pode parecer loucura, mas Deus me mandou trazer chinelos para vocês. E quem estiver sem, procure o irmão Gabriel, que ele vai fazer a distribuição. E como Deus também não dispensa ninguém de barriga vazia, depois de toda essa benção aqui, quem quiser pode ir até a nossa igreja, tomar um banho, trocar de roupa e comer uma deliciosa sopa preparada pelas irmãs. Nessa hora, olha, eu me comovi e chorei, porque o chinelo eu senti que era para mim. Deus estava falando comigo e, por isso, cheguei chorando diante do pastor e falei, Pastor, Deus falou comigo em tudo, desde a palavra até o chinelo, porque todos os dias eu passo em frente à igreja e falo, Senhor, só não vou entrar porque não tenho chinelo. E chorei feito uma criança. Esse homem me abraçou e falou, Hoje a salvação entra na sua vida. Fiz tudo o que o pastor falou. Recebi a oração, fui para a igreja, tomei banho, troquei a roupa, tomei a sopa e, no final, fui para a minha casa. E nos dias que se seguiram, eu já tinha paz reinando em meu coração. Fiquei vários dias sem sair de casa. Inclusive, mamãe pensou que eu estava doente. Mas eu falei para ela que estava tudo bem. Aos poucos, fui mudando. Subi para a casa da minha mãe outra vez. Voltei a dormir no meu quarto. Pedi para um vizinho me arrumar um emprego de qualquer coisa. E ele falou que ia falar com o encarregado dele. E eu consegui uma vaga de auxiliar geral. Conheci umas pessoas que eram da igreja. E na hora do almoço, era Jesus para cá, Jesus para lá. E eu fui me alimentando disso. Retomei o caminho dos estudos. E voltei a focar nos meus sonhos. E à medida que os dias passavam, as coisas só melhoravam. E foi numa dessas reviravoltas que a vida dá, que eu me encontrei com a minha ex-namorada, a Dani. E naquele momento, eu vi que ela continuava uma bela mulher. Lógico, mais madura. E ela se aproximou de mim com um sorriso no rosto. Perguntou como eu estava. E eu contei tudo o que havia acontecido em minha vida desde a nossa última conversa. E a Dani mal conseguia acreditar nos altos e baixos que eu passei. E me desejou um bom novo recomeço. E eu agradeci. E não deixei de perguntar sobre ela. E a minha ex me disse que havia se casado com um homem maravilhoso. E que tinha dois filhos lindos. E eu fiquei sem graça, mas continuei ali parado. ouvindo a Dani falar com tanta satisfação da família linda que havia construído. E desejava o mesmo pra mim. E eu recebi aquilo com o coração aberto. Porque eu já estava com 37 anos. Nos despedimos e cada um seguiu seu destino. Quando eu peguei firme na igreja, descobri que o pastor Emerson, o gordinho, era casado com a minha ex, a Dani. E desta forma, peguei firme no ministério. E entrei para o grupo de oração. Onde eu conseguia me sentir ainda mais perto de Deus. Todos os dias, eu pegava o mesmo ônibus. E acabei conhecendo a Silvia. E a gente fez amizade. Ela era mãe solo. Tinha um garoto de 10 anos. E não estava pensando em se amarrar em ninguém. Bom, isso ela me falava com frequência. E eu até achava ela super gata e interessante. Mas depois do fora que ela vivia me dando, eu deixei quieto o meu interesse por ela. Mas um dia, rolou que a Silvia me convidou para o aniversário de 11 anos do seu filho. Um convite assim do nada. Sem nenhum interesse por trás. E como eu só era trabalho, casa, igreja. Resolvi ir naquele aniversário. Pedi ajuda para minha mãe comprar um presente para o menino. E eu falei que ele era corintiano roxo. Então, a minha mãe comprou um conjunto incrível. Que ela sabia que iria agradar muito o garoto. No entanto, o presente consumiu uma boa parte do meu pagamento naquela época. E eu questionei a mamãe. Mas ela respondeu com sabedoria e carinho. Se você quer impressionar, impressiona com coisa boa. Dê algo de qualidade. Mostre que você se importa, meu filho. Me deu presente e me mandou para o aniversário do garoto. E a reação dele foi de alegria. Ele ficou surpreso e agradeceu, dizendo que era o que ele queria. E fiquei radiante e me senti o cara. Aquele gesto foi o suficiente para eu conquistar o Beto. A festa era voltada para a garotada. Adulto mesmo era um ou outro. E eu fiquei tranquilo, me sentei numa cadeira. Fiquei vendo os meninos dançarem. Foi quando a Silvinha me chamou para ajudá-la a servir. E eu me juntei a ela na cozinha. E garantimos que tudo iria correr bem. E no meio da festa, acabou o refrigerante. E eu me ofereci para ir buscar. E me surpreendi comigo mesmo. Como se eu fosse o dono da casa. Abri a geladeira e servi as crianças. E não me intimidei. Depois do bolo cortado, Silvinha e eu finalmente tivemos a chance de nos sentar e bater um bom papo. Ficamos ali conversando animadamente. E de repente eu disse. Poxa, você devia ser menos radical, né? Mas faz questão de dizer que não quer ninguém que está bem sozinha. E ela riu e respondeu. Não é bem assim também. É lógico que eu quero alguém mais. Não preciso ficar gritando aos quatro ventos, né? Afinal, o que é meu vai vir até mim. Aquilo foi o que eu precisava ouvir e disse. Me dá uma chance? Silvinha se aproximou do meu ouvido e falou. Só se você pedir direito. E respirei fundo com o meu coração batendo a mil e falei. Silvinha, quer namorar comigo? E ela respondeu sim. É o que eu mais quero. Silvinha e eu começamos a namorar. E com o tempo nos casamos. E decidimos dar um passo maior. Tivemos uma menina, a Maria Eduarda. Silvinha passou a frequentar a igreja comigo. Compartilhando da mesma fé. E fortalecendo nosso relacionamento. Hoje, estamos juntos há oito anos. Conquistando os nossos sonhos como família. Terminei a faculdade e me tornei engenheiro químico. Estou trabalhando na área. E com a ajuda de Deus, estou construindo uma carreira sólida e muito promissora. E como a vida sempre oferece momentos de alegria e tristeza. Infelizmente, a minha mãe faleceu há um tempo precioso ao seu lado antes da partida. Meu irmão teve mais um filho e a gente sempre mantém contato. E ele sempre me pergunta se eu estou precisando de algo. Essa foi a minha história. Uma vida repleta de altos e baixos. Lição de vida e acima de tudo. O poder do amor e da fé.